Atribuir culpa a terceiro no interrogatório não permite aumentar a pena base do réu. O entendimento é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O réu foi condenado por tráfico de drogas há cinco anos e dez meses de reclusão. Ao fixar a pena base, as instâncias ordinárias valoraram de forma negativa a culpabilidade, pois na tentativa de se defender, ele alegou que as drogas encontradas na casa dele teriam sido colocadas ali pelo vizinho. No habeas corpus, impetrado no STJ, a defesa sustentou que o fundamento usado para valorar negativamente a culpabilidade do acusado não é idôneo, razão pela qual requereu o redimensionamento da pena. Por unanimidade, o colegiado concedeu o habeas corpus para reduzir a pena para cinco anos de reclusão. A sexta turma entendeu que o fato de o acusado mentir durante o interrogatório policial, atribuindo falsamente o crime a outra pessoa, não é motivo para que a culpabilidade seja valorada negativamente no cálculo da pena. Segundo o relator, ministro Rogério Schiette Cruz, o interrogatório não pode ser usado retroativamente para incrementar o juízo de reprovabilidade de um crime cometido no passado. O relator observou que, ainda que o falseamento da verdade possa eventualmente justificar a responsabilização do réu por crime autônomo, isso não significa que essa prática no interrogatório autorize o aumento da pena base. O ministro também ressaltou que se a negativa do vizinho enfraquece a versão apresentada em autodefesa pelo réu, ela não é suficiente para responsabilizá-lo penalmente pelo que disse no interrogatório. Para o relator, a análise de situações capazes de legitimar o aumento da sanção penal não pode depender de eventos futuros, incertos e não decorrentes diretamente do fato imputado na denúncia.